Aí eu tirei as máquinas que ficam aqui, porque senão não tem como lavar a janela, né? Aí lavei a janela bem lavadinha, tuta, bem limpinho, e aqui ficou vazio, ó. Aí as máquinas eu coloquei. Gente, uma dica que eu vou dar pra quem tá querendo comprar aspirador de pó, não compra aspirador de pó, gente, que tem que trocar filtro, não. Tem que colocar saquinho, ó. Isso aqui meu tá aqui, inválido. Por quê? Não comprei saquinho, né? Tem que comprar. E outro filtro vai virando um... Tem que comprar saquinho, tem que comprar filtro. Filtro. É, saquinho, gente, é um trabalho, sabe? É caro o saquinho. Não dura nada, é pequenininho demais. Eu prefiro comprar, quando eu for comprar outro, eu quero comprar aqueles que não tem saquinho. Filtro tem que ter, né, gente? Como que, né? Filtro tem que ter. Agora, saquinho. Eu não me dei bem com esse negócio de saquinho, não. Mas, enfim, né? A vida é assim, tudo bem. Vou tirar esse quilometrador daqui, que já... Deixa eu ver. Já pegou sol em tudo aqui, né? É só usar depois, ó. Tá limpinho. Deixa eu ver, deu um minuto.